No Piauí, desde o início da pandemia, nós já conseguimos implantar 191 leitos com respiradores. É bom que se diga que nenhum destes leitos com respiradores, sejam eles de UTI ou de sala de estabilização, existiam. Então, é um esforço muito grande que nós temos empreendido. Além destes, nós conseguimos arregimentar mais 89 leitos que são da rede privada, que estão atendendo aos planos de saúde, à rede privada e atendendo também ao SUS, e que somam 280 leitos de terapia intensiva e de sala de estabilização. Leitos que anteriormente não estavam ativos e que hoje estão ativos para atender a população. Esse esforço que nós temos empreendido de fevereiro até agora é um esforço que é continuado. E nós temos um planejamento e data para colocar em operação outros leitos de terapia intensiva. Ocorre que nós não temos governabilidade sobre tudo. Eu tenho ouvido à televisão, aos meios de comunicação, dizer das dificuldades que nós temos enfrentado. Principalmente nesse momento em que todo o mercado é procurado por todos os gestores, sejam eles públicos ou privados, na compra de equipamentos. Nunca faltou EPI e nós tivemos equipamentos para já montar 191 leitos de terapia intensiva na rede pública estadual. Além disso, nós também estamos com aí 700 leitos clínicos também reservados para o tratamento de pessoas com Covid-19. É muito esforço. É um esforço que a gente pode comparar com toda a história de instalação de leitos de UTI no Piauí. E a gente vê como esse esforço tem sido significativo. No entanto, todo o nosso esforço, de agora para frente, é para aumentar esse número. Para tanto, nós ganhamos uma demanda judicial e já temos uma ordem para que uma empresa, da qual nós compramos 80 respiradores, entregue os respiradores para o estado do Piauí. Nós temos também compras externas da China e da Turquia, que nós estamos esperando o recebimento desses respiradores. É claro que a partir do momento que esses respiradores vão chegando, nós vamos ampliando nossa capacidade. no Natan Portela, no Hospital da Getúlio Vargas, ampliando nossa capacidade em sala de estabilização pelos hospitais estaduais locais e pelos hospitais regionais, que já estão com a capacidade ampliada, mas nós vamos ampliar mais ainda. E vamos também instalar, definitivamente, a UTI do Hospital da Polícia Militar. Nós já reformamos lá, nós já colocamos os outros equipamentos e faltam apenas os respiradores. chegando os respiradores, a UTI passa a funcionar, pois até a equipe já está selecionada por um processo seletivo que nós realizamos. Dessa forma, eu gostaria de esclarecer que a nossa luta já gerou que nós hoje estivéssemos em operação 280 leitos de terapia intensiva públicos, privados, filantrópicos, para que a gente possa atender a nossa população. A nossa luta permitiu até agora, assim, sob a liderança firme do governador Wellington Dias, que nós fôssemos o Estado, um dos Estados do Nordeste, um dos com o menor número de casos positivos, mas também um dos menores números de óbitos. É uma luta que resulta no apoio da população com relação ao isolamento domiciliar e resulta também no incremento da nossa rede, que é o que nós estamos fazendo. Por tudo isso, nós temos a dizer o seguinte, vamos continuar instalando leitos de terapia intensiva, vamos continuar instalando leitos de estabilização e, para isso, nós temos hoje, além de uma ordem judicial que nos ampara, nós temos também...